Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser lá na C&A, no provador. Vou fazer tudo também pelos calçados, pelas bolsas, pela loja, mas vou provar alguns looks lá, alguns vestidos, saia, tudo que eu achar de bonito, eu vou provar aqui pra vocês conferirem. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando teu joinha, se inscreve no canal, ativa aí as notificações pra não perder nenhum vídeo e me segue também lá nas redes sociais, que eu sempre posto vídeo, assim, bem bacana, de looks, eu faço também drinks, comida, lá é o dia a dia mesmo lá, viu? Então, me segue lá também, meu arroba é novo Faustino. Então, não sai daí, bora pro provador da C&A comigo? Bora conferir as novidades? Meus amores, começando o nosso provador aqui na C&A, eu escolhi esse look mais arrumadinho pra um jantar, à noite. Essa blusa, ela custa R$189,99 e eu peguei no tamanho P. Ela, gente, tem esses detalhes aqui na frente, ela tem uma manga que também tem um botãozinho. Achei ela muito bonita, só achei ela um pouco salgada, né? Um pouquinho cara, mas ela vestiu super bem e eu compraria essa blusa se ela fosse mais baratinha, viu? Pra combinar, eu trouxe esse shortinho, ele é muito bonitinho, gente, vestiu super bem. Ele é... o tecido dele é veludo, muito bonito. Ele custa R$159,99 e eu peguei no tamanho P. Lindo, gente! Assim, pra você sair à noite e tudo fica bem elegante. Eu amei e compraria essas duas peças. Música 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 Gente, peguei esse vestido, ele é um pouco salgado, ele custa R$349,99 e eu peguei no tamanho M. Eu confesso, gente, pra vocês que pra um vestido ser mais de R$300, ele tinha que ser muito bem feito. Eu não achei ele tão bem feito, como vocês estão vendo, aqui fica aparecendo o forro. Na parte de cima, aqui também, não tá legal. Essa, a costura embaixo também, não tá bem costurado. O modelo dele é bonito, gente, mas não é bem costurado e eu não compraria essa peça. Pus mais um look pra mostrar pra vocês. Peguei essa blusa, ela é uma blusazinha bem simples, mas tem esses detalhes que deixam ela mais bonita. Ela custa R$79,99 e peguei no tamanho M. Eu não compraria ela, que eu achei que o meu ICU ficou muito grande nela, mas ela é bem bonita, como vocês estão vendo essas tirinhas assim, muito linda. Eu gostei dela, mas não compraria pra mim usar assim no dia a dia, não. Pra combinar, eu trouxe essa saia, ela é bem bonita, ela custa R$149,99, peguei no tamanho 36. Agora, essa eu compraria, que é o meu estilo e eu gosto bastante dessas saias transpassadas. Ela é aquele jeans, é mais clarinho e todo, eu amei e compraria a saia. Peguei esse vestido, gente, bem diferente pra mostrar pra vocês. Essa cor também marrom tá super em alta, ele custa R$159,99 e eu peguei ele no tamanho M. Porque o tamanho M, ele não marca a cintura, ele é uma malha bem grossa, gente, e ele é lindo. Eu compraria ele, gente, pra usar como blaze, mas assim, pra usar desse estilo, eu não usaria. Mas ele é bem bonito mesmo, pra você ir pra uma balada, você que gosta e tudo, ele ficou bem alinhado mesmo, e um vestidinho super bonito. Gente, eu fiz uma combinação com esse vestidinho marrom, que eu vejo muitas meninas fazendo assim. Esse vestidinho, ele custa R$189,99 e eu peguei ele no tamanho M. Ele, gente, é aquele couro fake, ele é bem bonito mesmo, mas eu confesso que ele ficou um pouquinho grande pra mim. Também, pra fazer um conjunto, eu coloquei essa blusa branca, ela custa R$119,99 e eu peguei ela no tamanho G. Que ela é justamente pra ficar assim, por dentro mesmo, e dá até pra você usar ela na praia e tudo. Eu gostei bastante, gostei também do vestidinho. Se o vestidinho fosse no tamanho P, eu acredito que ele tinha ficado bem mais ajustadinho. Eu amei essa combinação aí, e eu usaria sim, assim, numa viagem com blaze, no frio, ficaria muito lindo. E eu compraria essas duas peças. Bom, gente, nesse último look, eu peguei esse vestidinho super fofo. Ele tem umas mangas bufantes bordadas, super bonita. Ele custa R$239,99 e eu peguei no tamanho P. Ele é aquele vestidinho que transpassa, dá um amarradinho aqui. Tem elástico nas mangas, e ele tem esses detalhes de bordado, realmente, que deixa ele mais lindo. Eu amei, gente, esse vestidinho, e eu compraria. Só achei um pouquinho caro. Mas agora, gente, não sai daí, que eu fiz um tour pela loja, e tenho certeza que vocês vão amar. E outra, os links das peças que eu achar vai estar na descrição do vídeo. Então, bora deixar dessa conversa, e bora conferir o tour pela loja? E outra, os links das peças que eu acho que vocês vão amar. E outra, os links das peças que eu acho que vocês vão amar. E outra, os links das peças que eu acho que vocês vão amar. E outra, os links das peças que eu acho que vocês vão amar. E outra, os links das peças que eu acho que vocês vão amar. E outra, os links das peças que eu acho que vocês vão amar. E outra, os links das peças que eu acho que vocês vão amar. E outra, os links das peças que eu acho que vocês vão amar. E outra, os links das peças que eu acho que vocês vão amar. E outra, os links das peças que eu acho que vocês vão amar. E outra, os links das peças que eu acho que vocês vão amar. E outra, os links das peças que eu acho que vocês vão amar. E outra, os links das peças que eu acho que vocês vão amar. E outra, os links das peças que eu acho que vocês vão amar. E outra, os links das peças que eu acho que vocês vão amar.